Antes de prosseguir com esse vídeo, apresentando aí a nossa outra cachorrinha, vocês vão conhecer aí a Mel, pequenininha ela, vocês vão conhecer. Eu gravei antes de pegar a estrada, eu gravei com ela o início do nosso vídeo. Eu só quero lembrar você de estar garantindo aí com 90% de desconto. O Papa Zord, o Betzord do Paparazzo Rubro Negro, a gente está com um desconto espetacular. Você que quer arrebentar aí no seu trade esportivo, que quer arrebentar nos melhores resultados, você vai ter um auxílio de uma inteligência artificial, além de um curso espetacular. O curso que eu estou fazendo, eu estou me dando bem, vale muito a pena, eu indico. Então clica aí no link da descrição, no link também do comentário fixado do YouTube, do chat fixado que a gente coloca quando a gente estreia os nossos vídeos, porque você não vai se arrepender, sério. É muito bom, é um auxílio espetacular que vai fazer com que você não tenha que escutar mais a patroa falando ó, está apostando de novo, está apostando, está gastando dinheiro, não sei o que. Você vai mostrar para ela, olha só, eu estou seguindo tudo que ele está me dizendo aqui, eu estou me dando bem. Virou uma operação, eu estou operando nos resultados esportivos, operando, eu não estou mais jogando. É diferente, você tem um auxílio para fazer tudo certinho. É só seguir o que fala de forma conservadora que vai dar tudo certo. E lembrar você de se inscrever no nosso canal de cortes. Cortes do Papa, está crescendo, canal bacana. Você que não tem tempo de acompanhar o vídeo inteiro, assista lá o corte de, às vezes, de 3, 4, 5 minutos, mas que cabe no seu dia, você consegue encaixar aí e escolher a notícia que você quer ouvir. Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro no Facebook e também no YouTube. Você que está chegando aí no Facebook, eu convido você a curtir, seguir, compartilhar a sua página pessoal. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Essa aqui é a Mel, tá? Enquanto a outra é calminha, a Bulldog, a Old English Bulldog, essa aqui que foi amamentada pela Bulldog, que é menorzinha que ela, mas que já está adulta, é a Mel. A Hotweiler é a Mel. Mas o problema é que ela é muito agitada, né, princesa? É muito agitada, né? Ela cuida da casa, ela fica aqui cuidando da casa, ela só cuida da casa, fica na área externa. A gente deixa ela entrar também no calor, né? Mas as duas tem que ficar o quê? Tem que ficar o quê? O que vocês tem que ficar? Separadas, né? Eu sei que você me ama, eu sei que você me ama, eu também te amo, eu também te amo. Tem que ficar separada, as duas tem que ficar separadas e ela não para quieta, não para quieta, né? E cara, eu queria falar com vocês sobre essa parada do Isla, né? O cara, chega, 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 chega. Aí, sentou. Então, essa parada do Isla, o cara treinou normalmente, né? Treinou normalmente, cara, é inadmissível. Depois de tudo que ele fez, ele treinar normalmente no Flamengo, não dá para a gente entender. E isso vai passar um recado muito ruim para os outros jogadores. Ah, você faz uma indisciplina, você faz uma coisa errada, né? E aí, depois do que você faz, nada acontece. Ah, você tomou uma multa por ter mentido, né? Inclusive, eu soube que pediu remédios para o Tanuri, levou remédios, né? Fez tudo isso. Mente, e depois o que ele faz, o que acontece, o que o Flamengo faz, é uma mãe, né? O Flamengo pega tranquilo. Você vai levar uma multa, vai levar uma advertência, vida que segue. Você não joga o clássico. Mas, no mais, né? Está tudo bem, né? Não aconteceu nada de mais. Os torcedores estão revoltados. E apareceu o interesse do Botafogo no Rodinei, na contratação do lateral direito do Rodinei. Justamente quem está melhor nesse momento no Flamengo. O Rodinei está arrebentando. É um dos melhores jogadores do Flamengo, né? O Rodinei, hoje, é um dos melhores jogadores do Flamengo, sem sombra de dúvida. Está atuando muito bem. Aí, a gente tem o Rodinei... Para, filha. Para, filha. Checa. Aí, a gente tem o Rodinei, interessando ao Botafogo, mas a gente tem que falar o seguinte. Manda o Isla para lá, pô. Manda o Isla para lá. Não é o Isla que teve indisciplina? Não é o Isla que teve indisciplina? Manda o Isla para lá. A gente tem alguns comentários aqui na nossa postagem no Instagram, por exemplo. O Is Fabrício Oliveira, uma verdadeira mãe. O Roger Lisboa rescinde o contrato. Mas aí o Flamengo, Roger, não teria como recuperar o dinheiro investido nele. Fora o seguinte. Vai rescindir, vai ter que ficar pagando salário. É melhor emprestar o jogador. Isso aí eu concordo até com o clube. Mas ele poderia treinar em outro horário. Botar para treinar com sub-20. Sei lá. Botava em outro horário. Eu achei que também foi pouco o que o Flamengo fez de multa e advertência e tudo mais. O Paulo Souza, a gente tem certeza que não vai querer contar mais com esse jogador. O clã Rafael, aí é para acabar com o treinador mesmo. Certo? Seria esse cara não estar mais junto com o elenco profissional. Para não acabar poluindo ainda mais o ambiente já tumultuado. No tumultuado, acho que o ambiente não está não, cara. Mas ele causou um problema que eu acho que merecia realmente. Concordo com os torcedores. Merecia uma punição mais acentuada. O Emerick é barbeiro. Isso é péssimo. Em qualquer ambiente do trabalho, para os colaboradores. O cara não veste a camisa e luta por ela. O Samuca é Uber RJ. Está virando uma bagunça. O Alessandro 142 falando. Alô, Foguinho. O Isla é um excelente lateral. Apoia muito bem e defensivamente é melhor ainda. Pode contratar, eu garanto. É jogador de seleção, o Alessandro. Seleção chilena. É jogador aí de campeão de Copa América e tudo mais. Eu acho que pode até dar certo no Botafogo, sim. Como pode dar certo também no Santos. A gente vai falar sobre isso. Eu acho que o Flamengo... Vocês estão acompanhando imagens do treino aí do Flamengo. A gente sempre convida você a se inscrever lá na Flá TV. Acompanhar na íntegra por lá. Mas eu acho que o Flamengo tem que segurar os jogadores que estão bem. O Rodinei nesse momento está muito bem. E vocês estão vendo aí imagens importantes, inclusive, que eu gostaria de mostrar. É o João Gomes ali no treino. Mas principalmente o Gustavo Henrique e o Thiago Maia já atuando bem ali no treino em boa parte do tempo com os outros atletas. Então é importante a gente ter aí o retorno tanto do Gustavo Henrique quanto do Thiago Maia. Eles que vinham aí de... O Thiago Maia daquela não é bem uma lesão, na verdade. Foi um corte profundo que estava tratando, que deu os pontos e estava se recuperando. E o Gustavo Henrique que vinha de lesão. E a gente estava há um bom tempo sem poder contar com o Gustavo Henrique. O zagueiro que vinha se acertando na zaga do Flamengo. E a gente sabe que pode ser importante aí no esquema, principalmente, de três zagueiros do Paulo Souza. Então é muito importante a gente saber da recuperação aí do Gustavo Henrique e do Thiago Maia. Vale a gente ressaltar e até repetir as imagens aí para vocês verem que o Gustavo Henrique, ele está ainda fazendo uma transição. Ele está treinando no campo, tudo bem, beleza, se preparando. Mas ele não está na mesma fase que o Thiago Maia. O Thiago Maia já treina com o restante do grupo. E o Gustavo Henrique, apesar de ter alguns momentos que ele faz ali aquecimento e tudo mais com o restante do grupo, no geral ele ainda está naquela transição. Mas já é um grande passo para o retorno dele. É difícil a gente dizer se até domingo, se até o treino de sábado ele está à disposição para o jogo de domingo. Mas é muito importante, como eu falei, a gente ter o Gustavo Henrique à disposição em breve pelo Mengão, principalmente para as semifinais do Campeonato Carioca. Então os torcedores estão aí reclamando da punição. Michel Iac, Michel Iac aqui. Esse Flamengo está em uma verdadeira zona. Eu, sinceramente, acho que polui o ambiente. Um cara que já mostrou indisciplina. E você passa aquela ideia de que... Olha só, por exemplo, o Cronenberger Jader, falando aqui exatamente o que eu ia falar com vocês, abriu legalidade para outros jogadores fazerem o mesmo. Infelizmente, voltamos a ser uma bagunça e se contentar apenas com os quase da vida. Pô, a galera está bem chateada, né? O Gil Senunes, diretoria Passapano, quente na indisciplina mais uma vez. E o vaguinho WM, eu não tenho como ler todos os comentários, falando que não tem como jogar mais. Já deu. E com a saída, possível saída do Isla, abre uma brecha aí para a contratação de um lateral direito. E a torcida do Flamengo já sugeriu até um nome. Então, a torcida está pedindo o nome do Dodô, do Shakhtar Donetsk, que é a equipe que está tendo aqueles problemas lá todo na Ucrânia, que os jogadores fugiram e tal, saíram do país. E esse seria um nome aí interessante para o Flamengo estar, pelo menos, pegando emprestado aí em 2022. Então, a torcida do Flamengo fez essa campanha. E também lá da Ucrânia, foi oferecido um zagueiro para o Flamengo. Trata-se do Marlon Santos, revelado pelo Fluminense. Estava na sua primeira temporada lá no Shakhtar e vinha sendo titular absoluto. O contrato dele até junho de 2026. E pode ser interessante aí o empréstimo ao Flamengo, né? Lembrando que, com todo esse problema que tem por lá, eles podem precisar encontrar uma solução para não perder o jogador, né? Até porque o contrato dele é longo. Então, eles colocariam ele em alguma equipe ou da Europa ou do Brasil, né? E surge como uma possibilidade. Ele tem passagens aí pelo Barcelona, Nice, Sassuolo, né? Seria emprestado até o final da temporada com a opção de compra fixada em 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Com isso, eles manteriam o jogador vinculado ao clube lá do Shakhtar e teriam essa possibilidade de venda como opção de compra do Flamengo a 6 milhões de euros, sendo aí um total de 34,5 milhões de reais aproximados na cotação atual. Muitos nomes surgindo lá da Ucrânia e da Rússia para o Flamengo e essa informação do Marlon veio através do jornalista Jorge Nicola. Uma possível saída do René, que a gente vai falar aqui agora sobre o João Paulo, o goleiro do Santos, essa possível troca de jogadores e tal. A gente tem aí o Lê do Spartak também, com essa questão toda da guerra lá, os nomes vão surgindo. O Lê do Spartak também entrou em pauta na torcida do Flamengo, são nomes aí que agradam os torcedores. A gente também se falou do Ayrton Lucas, revelado pelo Fluminense, com vários torcedores aí, incluindo os do Flamengo também, pedindo o nome do lateral, que também atua no futebol russo. Então, são vários nomes, como a gente falou, que estão sendo avaliados, até porque a gente sabe da possível saída do Isla e do René. Então, eu vou falar aqui agora sobre, principalmente, essa questão aí do João Paulo, o goleiro do Santos, antes de eu falar de alguns números do João Paulo, o Santos não aceita negociar ele por menos de 8 milhões de euros, um valor aí que dá aproximadamente aqui em reais, vou passar para vocês aqui o valor, 45,9 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo, então, está preparando, segundo o site torcedores.com, uma lista de jogadores a serem oferecidos ao Santos para amortizar o valor desses 45,9 milhões, 8 milhões de euros, que seria o mínimo que o Santos aceitaria para negociar. Esse valor pode ser ainda um pouco maior se entrarem jogadores como moeda de troca, porque não é grana na mão. Então, o Flamengo tem nessa lista o René, o Léo Pereira, e também o Isla, o Maurício Isla, além de alguns outros atletas. Então, o René, a vantagem do René é porque o Santos já estava até apalavrado com o jogador, o Flamengo quis compensação financeira, o negócio não foi para frente. O técnico que chegou no Santos já teria aprovado, inclusive o Fábio Ambusto já teria aprovado o nome da contratação do René. E aí o Flamengo teria essa facilidade. O João Paulo é um goleiro que tem aprovação do Paulo Souza, da sua comissão, e aprovação interna também no Flamengo, aprovação da torcida. Seria o nome aí com uma unanimidade, seria uma unanimidade o nome do João Paulo na diretoria do Flamengo e também na comissão técnica e na torcida. A torcida toda, pelo menos os comentários que a gente percebe, a galera toda querendo a contratação do João Paulo, ao contrário do Santos, que tem uma divisão grande. O goleiro do Atlético Paranaense, além do seu valor altíssimo, o Petralha não aceita negociar ele por menos de 18 milhões de reais. Tem a questão da Recopa, que ele está disputando decidida hoje, inclusive, que poderia ser que ele fosse contratado após a Recopa, mas aí ressurgiu o nome do João Paulo e a gente sempre sabe que essa contratação do João Paulo é mais aprovada por todos. O detalhe da questão do Santos é que internamente também na diretoria ele não é um nome que agrada a todos, não só a torcida, mas também internamente na diretoria o nome do Santos não agrada a todos. O Santos, que eu falo, goleiro do Atlético Paranaense, o que a gente fala? João Paulo, goleiro do Santos. Santos, goleiro do Atlético Paranaense. O cara tem o nome do time que o Flamengo também tem interesse em outro goleiro, então, às vezes, causa uma certa estranheza. E a gente está trazendo para vocês todas essas informações com relação a goleiro, lateral e tudo mais. Bem, a gente também vai falar com vocês sobre uma matéria que saiu no GE e a gente vem batendo nessa tecla aqui que os comentaristas gostam muito de falar do Flamengo, atacar o Flamengo, falar que o Paulo Souza está perdendo o vestiário. Mas a matéria do GE fala justamente o contrário. Ele não está perdendo o vestiário. É meio que o mesmo caminho do Jorge Jesus. Ele está ganhando moral. Sabe por quê? Tudo que ele fala na coletiva, ele já fala para o grupo antes. Ele fala para o grupo antes. Ele não fala nas costas. Os jogadores veem que ele não fala nas costas. É ao contrário de alguns outros treinadores. Ao contrário do que aconteceu na época do Rogério Senna. Então, não adianta os comentaristas de São Paulo ficarem tentando colocar problemas no trabalho do Paulo Souza, que está crescendo e mostrando a melhora do desempenho do time a cada jogo. A cobrança é muito grande. É um treinador pulso firme. E a diretoria tem que estar na mesma linha que o cara. Não adianta a diretoria fazer o caminho inverso. Porque essa passada de mão na cabeça do Isla. Ah, mas de repente estão querendo manter o Isla aí para tentar arrumar um negócio bom para ele. E aí não pode... Também tem que tomar certos cuidados jurídicos e tal. Não, beleza. Mas eu acho que poderia, num primeiro momento, ter afastado, ter colocado para treinar separado. Não faz isso com alguns jogadores que voltam para a base ou que estouram a idade de 21 anos. Eu acho, cara, sinceramente, eu acho que o exemplo que foi dado não foi bom. Não foi bom. Mas com relação ao Paulo Souza, a matéria mostra que está todo mundo fechado com ele. Que o cara está com moral, sim. Não perdeu vestiário nenhum, né, seu Cicinho? Perdeu vestiário nenhum. Essa foi a matéria do Globo Esporte. Até contradizendo aí a maioria desses comentaristas que estão por aí falando de Flamengo diariamente. Eu convido você a seguir, curtir e compartilhar no seu Facebook, na sua página pessoal. É muito importante para você ajudar aí a gente. Eu convido você também a se inscrever aqui no canal, no YouTube, né, no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E, claro, muito importante você assinar aí o Betzord, né, para você ter um auxílio, um curso e um auxílio de uma inteligência artificial nas suas apostas esportivas. assim como também tem o link aí na descrição do Face e no comentário fixado junto aí do Betzord do Paparazzo Rubro Negro que está com desconto de 90%, né? Nessa semana tem um desconto de 90%. Você também tem aí a Outsider Tours, a agência que te leva para qualquer jogo do Mengão, os melhores eventos esportivos, Copa do Mundo, Champions League, tudo com a Outsider com desconto do Paparazzo Rubro Negro. É só procurar eles no link aqui, vai para o WhatsApp deles. Você fala, ó, estou vindo pelo Paparazzo, quero desconto do Papa, eles vão te dar o desconto. Você também tem 5% de desconto nas lojas do Flamengo oficiais online, somente online, 5% com o cupom PAPA, PAPA, na hora de você fazer seu pagamento, você coloca lá, tem um cupom, ele vai te perguntar se tem cupom lá, tem lá o espacinho para você botar o cupom de desconto, você vai botar PAPA, PAPA, 5% de desconto em qualquer produto oficial do Mengão. Tamo junto, um grande abraço, valeu galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, valeu!